Teoriza Vasco, caberá a ele decidir se quatro políticos da cúpula do PMDB serão presos. Um deles é Eduardo Cunha, o presidente afastado da Câmara. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, considerou que Cunha, mesmo com o mandato suspenso, continua atuando por meio de aliados para barrar investigações contra ele, continua obstruindo as investigações. Ou seja, para a procuradoria, Cunha está descumprindo a decisão do STF, que o afastou do exercício do mandato. Os outros três membros da cúpula do PMDB com pedido de prisão são o senador Romero Juca, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente José Sarney, todos por agirem contra a Lava Jato. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. De acordo com o jornal, Renan Sarney e Juca foram flagrados tramando contra a Operação Lava Jato em conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. E ainda de acordo com o jornal, os pedidos de prisão já estão com o ministro Teori Zavascki há pelo menos uma semana. Segundo o jornal O Globo, os indícios de conspiração são considerados por investigadores mais graves que as provas que levaram Delcídio do Amaral à prisão em novembro do ano passado e a perda do mandato no mês passado. Delcídio tentou manipular uma delação à do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, enquanto Renan Sarney e Juca planejaram derrubar toda a Lava Jato, diz o jornal. Segundo o Globo, se a trama não fosse documentada pelas gravações de Sérgio Machado, a legislação seria modificada de acordo com os interesses dos investigados. Para a Procuradoria-Geral da República, está claro que a ação de Renan, Juca e Sarney tinha como objetivo obstruir as investigações sobre uma organização especializada em desviar dinheiro da Petrobras. Todas as informações publicadas na reportagem foram confirmadas pela TV Globo. Nas conversas gravadas, Renan, Juca e Sarney discutiram medidas para impedir o avanço da Lava Jato. Renan, padrinho político de Machado na Transpetro, sugeriu mudanças na lei para impedir que presos fizessem delação premiada. Discutiram como mudar a decisão do Supremo que prevê prisão para condenados a partir da segunda instância. E também conversaram sobre acordos de leniência, uma espécie de delação premiada que as empresas podem fazer para evitar ficar de fora de obras públicas no futuro. Para Renan, Juca e Cunha, o pedido da Procuradoria é de prisão. A TV Globo apurou ainda que para Sarney o pedido é de prisão domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O ministro Teori tem agora duas possibilidades. Pode aceitar os pedidos do Ministério Público e, nessa hipótese, o mais provável é que ele leve o caso ao plenário para que todos os ministros também se manifestem ou negar os pedidos, considerar que são medidas extremas demais. Ainda não há informações sobre qual caminho Teori vai seguir. Ele é considerado um ministro discreto, muito fechado, e não tem prazo para decidir se vai mandar prender os políticos do PMDB. Segundo a Constituição, políticos com mandato só podem ser presos em flagrante. Para a Procuradoria, a tentativa de interferir na Lava Jato é um flagrante permanente. Essa foi a interpretação que levou ao pedido de prisão do então senador Delcísio do Amaral. Se Teori autorizar as prisões de Renan e Juca, o Senado decidirá se eles continuarão ou não presos. No caso de Cunha, o pedido de prisão se baseia em descumprimento de decisão cautelar determinada pelo Supremo. No caso de Renan, a Procuradoria pediu ainda o afastamento dele do cargo de presidente do Senado.